Senhoras e senhores, é comum se afirmar que quando alguém escapa ileso de uma grande provação, foi premiado com a segunda chance para fazer a coisa certa. Existem aqueles que agarram essa oportunidade e fazem jus à boa sorte conquistada. E há outros que incorrem novamente no erro. É neste grupo que está incluído o atual ministro da Casa Civil, o senhor Antônio Palocci. Há pouco mais de cinco anos, então, num comando do Ministério da Fazenda, Palocci foi obrigado a pedir demissão do cargo devido ao seu envolvimento num dos escândalos secundários do chamado escândalo do Mensalão. Tratava-se da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa. Uma das ações mais torpes, rasteiras e imperdoáveis cometidas durante o governo Lula. Afastado do Ministério, Palocci retomou seu mandato de deputado federal por São Paulo, foi reeleito em 2006 e, como tantos outros petistas envolvidos em escândalos, foi gradualmente recuperando seu poder político e sua influência, tanto no governo federal quanto no Congresso Nacional. Foi assim, à frente dessa ressurreição fulminante, que na campanha presidencial do ano passado, Palocci foi apontado como o principal elo entre a então candidata Dilma Rousseff e o empresariado brasileiro. Com a vitória de Dilma, Antônio Palocci galgou aquela que é considerada a pasta mais importante de todo o Ministério, a Casa Civil da Presidência da República. Cabe aqui um parênteses. A Casa Civil, na era petista, ganhou uma maldição, da qual só escapou a própria presidente Dilma. José de Seu, Erenice Guerra e agora Palocci foram protagonistas de histórias obscuras e muito...